Oi, tudo bem com você? Levando muito a sério aquela máxima de que antes, tarde do que nunca, nesse vídeo eu vou falar sobre os livros que eu li em março e também em abril. Opa! Como não foram muitos, dá pra juntar num vídeo só. Não foram muitos em abril, né? Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Renata. Nesse canal eu falo sobre livros e hábitos de leitura. Se esses são assuntos que te interessam, aproveita pra se inscrever aqui no canal. E se você já é um inscrito, eu fico muito feliz por te ver aqui de novo. Eu comecei o mês de março com duas leituras ainda de fevereiro em andamento. Uma delas era Longo e Claro Rio, da Lismore. Ele é vendido como um thriller, mas eu achei que ele é muito mais um suspense, um drama familiar, protagonizado por uma policial que trabalha nas ruas da Filadélfia e aproveita o trabalho dela, as buscas dela na rua, também para procurar a sua própria irmã, que está desaparecida. O que eu gostei nesse livro foi das reflexões sobre família e sobre as consequências do uso de drogas para as famílias dos dependentes, não só para os dependentes. Depois eu terminei, no comecinho de março, Os Pescadores, do Oshigo Zilbioma, um livro que eu não me canso de elogiar. É o melhor livro que eu li até agora, em 2021. Também é um drama familiar, só que aqui focado em quatro irmãos, que tem a sua convivência abalada pela profecia feita pelo louco da cidade. Uma profecia sobre o destino de um deles. É um livro maravilhoso, surpreendente, para o qual eu já fiz um vídeo aqui no canal. E o link para esse vídeo vai estar aqui embaixo na descrição e também aqui nos cards. Ainda falando do vídeo anterior, sobre as minhas intenções de leitura para março, já vou começar dizendo o que eu não li daquela lista. Eu não li o livro enviado pela Teg Nettitus, o Eu Não Sei Quem Você É, da Penny Hancock, e também não li o Grande Mentecápito, do Fernando Sabino, que seria a minha leitura leve do mês. Para essa finalidade, eu acabei optando pelas 70 historinhas do Carlos Drummond de Andrade, nesta edição da Companhia das Letras. Eu lia poucas crônicas desse livro por dia, garantia aí uns oito a dez dias de diversão. Depois eu li, numa tarde, Casa de Bonecas, do norueguês Henrik Ibsen. Essa edição que eu tenho aqui é da coleção Em Cartaz, da editora Veredas, e foi traduzida por Carlos Arani. Eu gostei muito dessa peça, mas eu tomei em crise a respeito do seu desfecho. Aqui nós acompanhamos Nora e Helmer, um casal... chato. Ele trata essa mulher como uma criança, ele infantiliza essa esposa, e trata essa mulher realmente como uma bonequinha. E no começo é muito chato, você fica vendo aquele nhenhinhim dos dois, sabe? Ele chama ela de esquilinha, minha cotovia... uma chatice. A Nora fez algo que ela não deveria ter feito, ela fez uma coisa muito errada, e teme que o marido descubra. Basicamente, a peça é sobre isso. Só que como a atitude final dela é muito inesperada, muita gente fala que esse livro é uma crítica à inferioridade com que as mulheres eram tratadas. E quando eu disse que leria esse livro, eu também disse isso, né? Que leria por essa razão. Só que assim, como essa atitude dela é muito controversa, muito questionável, eu quero reler, porque eu tive a impressão de que esse final comporta uma interpretação dúbia. Porque ao mesmo tempo em que você pode olhar pra ele e falar olha que maravilhoso uma mulher aprendendo a cuidar de si, você pode olhar e falar meu Deus, olha que horror, que tragédia que acontece quando uma mulher começa a tomar conta de si. Me pareceu que essa peça é muito mais uma crítica à falta de individualidade, ao engessamento de papéis sociais, e até o próprio casamento. Mas eu quero reler, como eu disse, e não vai ser sacrifício algum, porque eu realmente gostei muito do Ibsen. Depois também li A Cachorra, da Pilar Quintana, publicado pela editora Intrínseca, e com tradução de Lívia de Urssola. Gostei bastante, e em linhas gerais é um suspense psicológico sobre a Damares, uma mulher emocionalmente exausta, não só pela frustração de não ter engravidado, apesar de já estar casada há algumas décadas, mas também pelas tragédias que foram acontecendo ao longo da sua vida. A Damares projeta essas expectativas e o amor que ela não conseguiu dar para esse filho para uma cachorrinha que ela adota ali no vilarejo onde ela mora. Não vou falar muito mais sobre ele, porque eu vou fazer um vídeo ainda sobre esse livro, mas já fica aqui o registro do quanto essa leitura me interessou. Eu tive uma impressão bem diferente dele, da que eu esperava, mas foi uma impressão positiva. E pela capa vocês conseguem imaginar que não é um livro alegre, né? E eu levei o mês inteiro, literalmente, lendo Crime e Castigo. Às vezes eu lia devagar porque eu estava aproveitando a leitura, e às vezes é porque eu estava perdendo a paciência com as divagações do Dostoyevsky. Mas eu gostei muito do livro, da construção dos personagens, e especialmente do protagonista, né? O Raskolnikov. Que é um homem que se julga, um justiceiro, pela sua coragem de cometer um crime contra pessoas que no entendimento dele não merecem passar por essa vida sem serem punidas. Em outras palavras, o protagonista é um cidadão com um ego gigante, que comete um crime pelo qual ele futuramente vai sentir repulsa. Eu acho que o máximo que dá para falar sobre esse livro sem estragar a experiência de leitura de quem ainda vai lê-lo, eu li esse livro sem ver muita coisa sobre ele, e eu recomendo, se for o caso, que você faça o mesmo. Porque cada virada de página é uma descoberta. Quer dizer, nem sempre, né? Tem aqueles trechos em que o autor passa não sei quantas páginas, numas cartas intermináveis, naqueles loopings de pensamentos sem fim. Mas enfim, eu acho que isso é uma característica do Dostoyevsky, todos os livros dele praticamente que eu li eram assim, e não é um defeito, é uma característica. Eu fiquei muito feliz com a escolha dessa edição aqui da Editora 34, com tradução do Paulo Bezerra, porque ela é muito rica em notas de rodapé, que ajudam na compreensão da leitura, e aqui ao final ela tem uns textos de apoio bem interessantes também. Outro livro interessantíssimo de março foi este aqui, para o qual também já há resenha, A Metade Perdida, da Britt Bennett. Se você não assistiu ainda, eu te convido para ver, porque é um livro que traz muitas reflexões, né? Através da história aqui de duas irmãs gêmeas, Estela e a Desiree, e eu me controlei o tempo todo no vídeo anterior para não falar Desiree, eu tinha uma tendência a francesar o nome da moça, nós somos apresentados a conflitos tanto raciais quanto de identidade. O dilema de viver como você é, ou como os outros pensam que você é. É um baita livro, muito bem escrito, entrou para a minha listinha de favoritos do ano, com certeza. Esses eu estava com a intenção já de ler mesmo em março. Para além deles, não tinha a intenção de ler em março, ainda que tivesse a intenção de ler em 2021, A Metamorfose, do Kafka. Talvez esse seja um dos livros mais conhecidos, né? Quase todo mundo já escutou a história do homem que acorda e descobre que seu corpo agora, a sua aparência, é a de um terrível inseto. A partir dessa mudança, a gente vê como que a vida do Gregor, e também a da sua família, são impactadas. Para esse livro aqui, também já existe uma resenha aqui no canal, que eu recomendo que depois vocês vejam, se ainda não viram, porque foi a terceira vez que eu li esse livro, e nesse vídeo eu falo sobre a percepção que eu tive, sobre o significado desse livro, após cada uma das leituras. Essa edição que eu tenho aqui é da editora Antofagica, com tradução do Peter Rissat, e ilustrações do Lourenço Mutarelli. Como já faço no Instagram, vou fazer aqui também o balanço dos países de nascimento dos autores que eu li em março. Estados Unidos, atual, República Tcheca, atual, porque quando o Kafka nasceu não existia, a República Tcheca era Império Austro-Húngaro, Rússia, Colômbia, Noruega, Brasil, Nunca Falta Brasil nas minhas listas, e Nigéria. Março foi essa maravilha, o mês de concluir muitos livros, de começar a ler até o fim. Já não se pode dizer o mesmo de abril. Eu comecei em março, com esse livro da Helena Ferrante, História do Novo Sobrenome, em andamento. Eu terminei em março, comecei em abril, terminei em abril, ainda sem concluir esse livro. E não é que ele é ruim, é que as personagens desse livro me irritam, de uma tal forma. Então eu espero que agora, em maio, eu tenha paciência para as pataquadas aqui da Lila e da Lenu. E não dá para falar por que elas me irritam, porque senão eu dou spoiler para quem não leu o primeiro livro da série. Afinal de contas, História do Novo Sobrenome é o segundo volume da Tetralogia Napolitana. Só que eu posso dizer que Lila e Lenu são amigas, né? Elas têm essa amizade esquisita, uma relação de dependência, mas também de muita competitividade entre elas, e enfim. E repito, isso não quer dizer que o livro seja ruim, eu só preciso de paciência para ler. Eu havia separado, para abril, Almas Mortas, do Nicolai Gogol, esse aqui também publicado pela Editora 34, e com tradução do Rubens Figueiredo. E eu estava feliz por essa escolha justamente para abril, porque ele era o livro do mês de dois grupos de leitura compartilhada de que eu queria participar. Tanto o da Carmen Lúcia, do blog Que Viu do Mundo, quanto o de um grupo no Telegram sobre literatura russa. Só que achei os primeiros capítulos muito maçantes, e eu abandonei essa leitura. E eu não tenho problema com abandonar livro, que isso fique bem claro. Depois eu reli O Curtiço, do Aloysio Azevedo, e eu tinha me esquecido do quanto as confusões desses vizinhos, além de muito engraçadas, abordam também costumes sociais. É claro que é o tipo de leitura que a gente tem que fazer com cuidado, com o anacronismo, a gente tem que lembrar qual era o pensamento corrente na época. Nós precisamos nos colocar no tempo da escrita para aproveitar a leitura, mas feito isso, a gente consegue se divertir, e dar graças a Deus, porque algumas coisas aqui mudaram. Depois eu comecei a ler poemas, da Avsuava Chiborska, na edição aqui da Companhia das Letras, e tradução de Regina Sibic. Livro de poesia, eu geralmente demoro para ler, porque eu gosto de ler uma, duas por dia, mesmo quando os textos são de fácil compreensão, como é o caso desse aqui. Mas esse livro me chamava, sabe? Eu lia algumas a cada dia, reli outras, e eu acabei concluindo esse livro agora, em abril, coisa que eu não esperava que fosse acontecer. E uma curiosidade, ele é bilingüe. Ao final nós temos as versões em polonês dos poemas. Eu não conheço ninguém influente em polonês, mas eu achei essa escolha da editora muito curiosa. Enfim, amei. Tô louca pra ler mais coisas da Avsuava, e eu sei que num sebo aqui perto de casa, tem uma biografia dela. Já tô doida até pra ver a biografia da mulher, de tanto que eu gostei desse livro. Depois eu comecei a ler, também nesse esquema de um pouquinho por dia, No Seu Pescoço da Shimamanda. Esse é um livro de contos, eu lia um por dia, então eu garanti 12 dias de felicidade. São 12 contos aqui, dos quais apenas 3 não me interessaram tanto, ou não me impressionaram muito, e os demais eu amei. E por fim eu comecei e terminei O Clube Crime das Quintas-Feiras, que era o livro do mês, né, de março, aliás, de abril, do Clube Intrínsecos. É sobre um grupo de velhinhos que moram numa comunidade pra idosos, cujo hobby é descobrir crimes, desvendar crimes, mas eles desvendam crimes antigos, coisas passadas, até que acontece um crime de verdade ali por perto, e aí eles ficam bem alvoroçados, e se interessam pelo caso, evidentemente. É um livro gostoso, divertido, levinho. Achei excelente. Ele deve chegar às livrarias em breve, com essa capa aqui. E como eu já fiz até agora com todos os livros do Clube Intrínsecos, pra ele eu também vou fazer um vídeo. Bom, então eu finalizei abril com leituras de livros de autores dos seguintes países. Nigéria, Polônia, Inglaterra e Brasil. E eu sigo pra maio com três leituras em andamento ainda. Uma delas eu já estou quase concluindo, que é essa aqui, O Homem do Castelo Alto, do Philip Kiddick. É uma distopia. Já li uns 90% dela, já adianto que não estou gostando muito. A ciência acontece. Desse aqui, por outro lado, estou gostando bastante. As Variações Bradshaw, da Rachel Kusk. Estou mais ou menos na metade dele, bastante satisfeita. E o já mencionado História do Novo Sobrenome, que, como eu disse, requer de mim alguma paciência que nem sempre eu tenho. Mas, afinal de contas, por que eu resolvi falar num vídeo só sobre as leituras de março e as de abril? Por uma questão mais prática e de lógica. Em março, eu havia feito um vídeo comentando sobre as minhas leituras finalizadas em fevereiro e as que estavam em andamento em março. Eu comentei nesse vídeo sobre livros que eu concluí no comecinho de março. Esses livros, consequentemente, vão se repetir, aliás, se repetiram, no vídeo de fechamento de leituras do respectivo mês. Então, eu percebi que se eu mantivesse esse padrão, seria uma forma de eu ficar me repetindo a respeito das leituras concluídas no início de mês. Então, eu achei que ficaria mais lógico mencionar num vídeo de fechamento de leituras de um determinado mês apenas as leituras concluídas e falar de passagem, como falei, de passagem sobre esses três últimos livros, a respeito das leituras que estão em andamento. Não foi uma mudança intencional, mas calhou de ser interessante que acontecesse agora, entre março e abril, porque em abril foi um mês de poucas conclusões de livros. E eu já queria deixar bem claro que eu não me cobro essa performance por ler muito. Eu acabo lendo uma quantidade significativa de livros simplesmente porque eu gosto de ler e porque eu sinto vontade de ler com bastante frequência. mas quando eu não estou com vontade, eu simplesmente não leio porque a leitura é meu hobby. Existem meses em que vão aparecer aqui muitos livros e existem meses em que vão aparecer menos livros. A depender da minha vontade, a depender de como eu estou me sentindo confortável para ler ou não. Esclarecido tudo isso, eu agradeço pela sua companhia se você está assistindo até aqui. Não esquece de deixar o seu curtir e nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau.